Então, nossa próxima palestra é intitulada Defornação do Antropoceno do Dr. Mauro Galetti da University of Miami, Estados Unidos. Então, esta palestra, lembrando, faz parte do Primeira Binaria Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFES. O palestrante, Dr. Mauro Galetti, possui graduação em Biologia e mestrado em Ecologia no Unicamp e doutorado na University of Cambridge, Inglaterra, onde foi premiado pela WWF como melhor tese na área de Natureza e Sociedade. Realizou o pós-doutorado pela Universidade de Cambridge, Inglaterra, onde soube dispersão de sementes por calós e ursos na ilha de Bornell, Indonésia. Também foi pesquisador visitante na Estação Biológica Biológica de Dona Nana, Espanha. Realizou pós-doutorado na Universidade de Stanford, Estados Unidos, onde foi nomeado Tinker, professor pelo Centro de Estudos Latinoamericanos. Em 2016, sou professor visitante na Argos University, Dinamarca. É professor titular da Universidade Estadual Paulista Junto do Mesquita Filho, Nesp Rio Claro. É pesquisador 1A do CNPq, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Biodiversidade do Instituto de Biosciências de Rio Claro. Participou de comitês de pós-graduação na Universidade de Texas, Stanford University, Universidade de Sevilha, Universidade Vera Cruzana e INECOL, no México. Foi editor na área da Biotrópica, Natureza e Conservação e da Biológica Conservation. É o coordenador e curador dos bancos de dados publicado na Ecology, que reúne informações sobre as comunidades animais e plantas da Mata Atlântica. Sua linha de pesquisa busca entender como as perturbações humanas, como defaunação e fragmentação florestal, afetam a ocorrência e distribuição de espécies e as interações animal-planta, principalmente a dispersão de sementes e o recrutamento das plantas no antropoceno. Em 2019, foi considerado um dos cientistas mais influentes pela Clarivity Analytics e é um dos 600 pesquisadores brasileiros considerados mais influentes no mundo, de acordo com pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então, agora, vamos à palestra. Professor Dr. Mauro Galetti, seja bem-vindo. Obrigado. Pode iniciar sua apresentação. Obrigado. Bom, muito obrigado. Agradeço a todos da Universidade Estatual de Santa Ana, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução. Um convite do Caio, que é um amigo de longa data. É um prazer enorme estar falando para vocês. É uma boa ideia até esse webinário, né? Porque a gente não precisa nem sair de casa para poder falar para as pessoas espalhadas no Brasil todo, né? Então, vou falar um pouquinho do meu trabalho. Tem duas palavras novas aí. Eu só vou pedir para os alunos me perdoarem que todo o slide está em inglês, mas já é um bom treinamento para vocês aí. Tem duas palavras novas aí, né? Defalnação e antropoceno, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre o antropoceno. Infelizmente, eu não consigo ver o chat aqui para a gente ir conversando e trocando uma ideia. O que é o antropoceno, afinal das contas? Bom, o ser humano tem mania de dividir variáveis contínuas em variáveis categóricas, né? Então, a gente divide a idade das pessoas, a gente divide o ciclo de vida das plantas, né? E a gente divide a idade do planeta, né? Então, a gente aprendeu isso aqui no prézinho, não é nem no prézinho, mas enfim. Na escola, os diferentes períodos ou eras glaciais, né? E cada período tem uma espécie mais representativa, né? A gente sabe da época dos dinossauros ou dos trilobitas e assim vai. E, em 2002, o Paul Crutzen, que é um prêmio Nobel de Química, ele propôs que o planeta Terra está passando por uma nova era, que seria o antropocênico, o antropozoico, né? Que a definição seria a época que o homem dominou o planeta, né? Então, tem esse paper publicado na Nature, que acho que tem uma página e tem mais de mil citações, falando quando que deveria... O que é o antropoceno e quanto que provavelmente surgiu o antropoceno, né? Mas, só que como a ecologia inventa rodas, né? Na verdade, o antropoceno e mudanças climáticas e o papel do homem já tinha sido descrito pelo Von Hubboldt, né? Pelo Alexander Von Hubboldt na sua viagem para a América do Sul, para a América Central, apontando que o homem, naquela época, ele escreveu isso 250 anos atrás, falando que já tinha um impacto tal que poderia mudar o clima, né? Então, é de longa data essa ideia do homem dominando a natureza. E por que o homem está dominando a natureza? Bom, porque é uma das espécies com o crescimento mais rápido que tem, é o mega mamífero de poes de vaca mais numeroso do planeta, milhares de pessoas nascem, poucas morrem por ano e, simplesmente, por isso, tem muito mais gente do que outros animais. Então, se a gente olhar em termos de biomassa no planeta, que a gente trabalha aqui da PNRS, bem interessante, sobre a quantidade de biomassa de todos os organismos no planeta, é bem legal. E se a gente olhar só para animais, o ser humano, junto com a vaca, os animais domésticos, criados para dar leite ou carne, corresponde à grande maioria, 96% de toda a biomassa de animais no planeta. E animais silvestres, aí pode pegar todos, tá? Comporta só 4% de toda a biomassa no planeta. Então, certamente, essa é a característica do antropoceno. Para onde você quer que você vá, vai ter gente. Então, se a gente for definir, o antropoceno é a era geológica que define as atividades humanas no planeta. Mais recentemente, tem se proposto o viroceno, mas a gente conversa sobre isso depois. Bom, e o antropoceno caiu na graça, não só de biólogos, não é só biólogo ou ecólogo que estuda o antropoceno. Na verdade, economistas, pessoas das sociais, todo mundo tenta entender quais são as mudanças de dominar a natureza em suas respectivas áreas, inclusive nas artes, né? Mas para definir... Ah, tá bom. Então, porque um cara que é prêmio Nobel falou que nós estamos no antropoceno, a gente aceita. Como é que a gente define o antropoceno? Bom, quem define as eras geológicas são geólogos, não é um químico, não é um botânico, e é composto por um monte de variáveis. Para você mudar de categoria de era geológica, você tem que ter criado novos minerais, tem que ter surgido, novas rochas, novos elementos químicos, tem que ter mudado a estratigrafia daquela região, tem que ter aparecido os novos fósseis, né? E mudança de biodiversidade. Então, será que o antropoceno passa por todas essas características? Então, vamos ver lá a primeira coisa, novos químicos. De novo, voltando à high school, né? À escola, a gente aprendeu a tabela periódica. Todos esses elementos em preto que vocês estão vendo vieram de explosão de supernova, de estrelas e várias coisas que existem no universo. E aqui, em laranja, são coisas que não existem no universo, só existem no planeta Terra, até onde a gente sabe, né? Que são elementos sintéticos. Então, sim, a gente criou um monte de novos elementos químicos. Outros elementos químicos que nunca a galáxia, como diz o Lula, nunca foi visto nesse país, nunca foi visto na galáxia, novos fertilizantes, pesticidas, farmacêuticos, que não existem na natureza, são todos sintéticos. E essa evolução de produtos sintéticos é a partir da evolução industrial. Vamos ver novas rochas. Bom, a rocha mais comum hoje no planeta é concreto. que estima-se que tem um quilo por metro quadrado no planeta todo, né? Então, dá para ver aqui nesse prédio onde você olha tem concreto. Isso é uma nova rocha que também não existia. Mudanças de sedimentação? Bom, vai para Minas Gerais que você vai ver, né? No caso do Mão de Andrade, isso aqui é a cidade dele mostrando. Itabirito, em Minas Gerais, e ali no meio do caminho tinha uma montanha, né? E não tem mais essa montanha. Minas Gerais também é famosa pelos grandes deslizamentos de terra aqui, né? A gente conhece muito bem como que era antes e como que era hoje, Brumadinho. Mas isso aqui é só um exemplo, né? Tem vários outros exemplos de mudança em sedimentação. Brusca, né? Um curto espaço de tempo. Para passar também para critério, um dos critérios é tem surgiram novos fósseis nessa época. Bom, dá para ver que sim, né? Nós criamos milhões e milhões de toneladas de novos fósseis por dia, né? E aí você pode ficar pensando quanto tempo leva cada fóssil para degradar, que vai desde uma latinha de cerveja até uma linha de pesca, uma meia. Então, todo dia nós estamos produzindo fósseis, né? Quantos quilos de fóssil nós consumimos por dia ou por ano? Não sei se vocês já pensaram nessa pergunta. Então, nós passamos por todos os... Ticamos todas aquelas critérios para se definir uma nova era geológica, né? Mas a pergunta de um milhão de dólares é quando que isso começou? Quando que começou o antropoceno? Então, essa é uma linha de pesquisa que tem muita gente trabalhando. Você pode pensar quando Adão e Eva deixou o paraíso, quando os humanos deixaram a África 200 mil anos atrás, ou você pode pensar que tudo começou quando teve a extinção da megafauna entre 50 e 12 mil anos atrás? Será que foi com a invenção da agricultura que o homem se fixou no lugar e começou a utilizar de forma menos sustentável o ambiente? Será que foi com as primeiras navegações dos europeus? Ou será que foi com a Revolução Industrial? Então, faça seu voto aí. No final da palestra, você me fala o que você acha que... Quando que começou? Já te mostrei que o antropoceno existe. Pelo menos ele passaria na prova do... Você tica todos os exemplos lá. E está aqui, né? E daí, por que a gente precisa saber quando começou? Porque a gente quer saber para onde nós vamos, né? Qual que é o futuro do antropoceno? Então, a gente pode pensar lá dois milhões de anos atrás quando surgiu o homo até daqui a 100 anos. Nós vamos ter um safe antropoceno, um bom antropoceno ou nós vamos se extinguir? Será que essa é uma das características do antropoceno, a própria extinção do ser humano? Só para comentar, se alguém tiver interesse mais nesse tema de definições de termos, surgiu esse paper que saiu aqui na Science em 2016. Todo esse pessoal é da área de geologia e são do Comitê Geológico de Londres que define as eras geológicas. Mas, como biólogo, trabalho com biodiversidade, não trabalho com minério, com rocha, nem com química. Vamos dar uma olhadinha em termos de biodiversidade. Qualquer que seja a época, desde quando a gente virou homo, desde quando surgiram os homos, existe uma predileção de homos por grandes ungulados. Então, nós estamos caçando grandes ungulados desde o nosso início evolutivo, antes de ser sápiens, inclusive. Então, isso é uma... A gente causa extinções em espécies grandes. E essa extinção de animais é o que a gente define como defaunação. A gente conhece o desmatamento. A gente fala defaunação. É extinção global, local ou funcional de espécies de animais. Vamos dar alguns exemplos aqui. Então, existem três formas de defaunação. Lembra sempre disso. O bicho foi globalmente... A espécie foi globalmente extinta. Coloquei um exemplo. Depois a gente vai entrar em exemplos brasileiros, mas o periquito da Carolina, que era o único psittacídio que ocorria aqui nos Estados Unidos. Ele não existe mais. Então, ele está globalmente extinto. Ou você pega uma extinção local, seria o urso pardo. Grande parte da América do Norte não tem mais o urso pardo. Inclusive, na Califórnia, que é o símbolo, né? A bandeira da Califórnia tem o urso pardo, mas não tem o urso pardo mais na Califórnia. Então, essa é uma extinção local. O urso pardo não está extinto. Ele pode, inclusive, ser muito numeroso em algumas populações, mas a sua distribuição pretérita reduziu bastante. E daí nós temos, por final, a extinção funcional, que é você ter um beija-flor. Essa aqui é uma ave... Não é um beija-flor, é uma ave do Havaí. O Fábio já deve ter visto essa ave. Aqui está super ameaçada. Você tem pouquíssimos indivíduos e ele é o polinizador de várias espécies de plantas do Havaí. Então, como ele é tão raro, várias flores não têm mais o polinizador. É que nem você ter um beija-flor muito, muito raro. Não vai formar fruto, não vai dispersar sementes. Em termos de defaunação global, a gente está fazendo uma compilação de todas as espécies em estado iminente de extinção. O que é o estado iminente de extinção? São espécies que os seus filhos, os nossos filhos, não vão ver. Não são... Porque vão estar extintos. Não são espécies que vão extinguir daqui a 50 anos. Ou 100 anos. São espécies que os nossos filhos não verão. Acho que dá um impacto um pouco diferente. Quando você fala Ah, não, daqui a 50 anos não vai ter mais quinoceronte. Daqui a 50 anos não vai ter mais o panda. Não. Quais são as espécies que em uma geração humana, que é 44 anos, não vai existir mais. E nós elencamos mais de 3 mil espécies. 3 mil espécies. É um monte de espécies que os nossos filhos não vão dividir o planeta. Outra coisa que nós estamos trabalhando, eu trabalho há muito tempo já, é com qualquer efeito da redução populacional ou extinção local em algumas espécies. Aqui é a jacutinga, que ocorria desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, a Argentina. Tinha uma distribuição em boa parte da Mata Atlântica. E hoje ela está extinta em Minas, extinta na Bahia. Então, em Minas tem uma população reintroduzida, extinta no Espírito Santo, e o Rio Grande do Sul é raríssimo. Então, é uma espécie que foi extinta na maior parte da sua distribuição passada. E a gente tem vários exemplos aí no Brasil. Aí eu vou falar de uma extinção funcional. Uma extinção funcional para a gente ter na cabeça é o papel de predador de topo na Mata Atlântica. Hoje a Mata Atlântica tem, no máximo, 250 onças pintadas, espalhadas em várias populações. A gente tem três populações com mais de 50 animais, em Iguaçu, acho que é a maior delas. Então, o papel... Ninguém tem medo de andar na Mata Atlântica e ser predado por uma onça pintada. Está certo? Então, isso é uma extinção funcional. Nem uma anta, nem um queixado, uma cotia. Eles podem, a não ser um ser humano, ele pode ser predado, mas, enfim, um predador natural, o nosso top predator, o nosso lobo, o nosso tubarão, não existe mais. Então, essa é uma extinção funcional. Veja que no Pantanal está cheio de onça, na Amazônia está cheio de onça. Então, é uma extinção funcional em um lugar. No nosso caso aqui é Mata Atlântica. Então, vamos dar uma recorrida, assim, na história da defaunação, desde a pré-história até hoje. Mais uma aula de história do que de biologia. Então, extinção no paleolítico, uns 2 milhões de anos atrás, até 10 mil anos atrás, quando terminou o Pleistoceno. Então, tudo indica que o gênero homo evoluiu para um nicho de grandes carnívoros por alguma razão, por alguma mutação, deixamos de comer folha, começamos a comer carne. E, coincidente, isso foi na África, obviamente, coincidentemente, dois terços dos gatos e hienas, gente sabe, desapareceram. Parece que é muito difícil da gente provar essa teoria, isso é uma hipótese, né? Mas, dos 10 elefantes, dos 12 elefantes que existiam na África, hoje só tem 10. Tem 3, na verdade, no mundo. Só tem 2 na África, 1 na Ásia. Então, teve uma extinção dos competidores e dos herbívoros quando o gênero homo evoluiu para um nicho de carnivoria. E, durante, acho que a coisa mais importante dentro dessa discussão é que o homo sapiens ocupou o planeta inteiro extinguindo, principalmente, todos os outros homo. Então, esses números sempre mudam, acabou de sair um paper na Science mostrando que já tinha gente no Levante há mais de 100 mil anos atrás, 150. Então, essa é uma visão geral, uma big picture que a gente fala da ocupação do ser humano no planeta. Saiu 200 mil anos da África, chegou na Europa 40 mil, 70 mil na Ásia, na Austrália 50 mil, e foi extinguir toda vez que ele encontrava outro homo ou impredizava, no caso, nós temos alguns DNA de Anandertal, ou ele era extinto, né? Então, nós convivemos, ao longo da nossa história evolutiva, com seis homos, pelo menos, tá? Não sei porquê. Raios que só sobrou a gente, né? Existe um debate muito grande, de porquê que foi o Sapiens, não foi o Erectus, ou não foi o Denisova que venceu essa história, né? Mas o ponto é que éramos seis, né? E hoje somos apenas homo sapiens. Então, isso aqui é como o ser humano encontrou os ambientes naturais ao longo dessa trajetória dele. Quando ele chegou na Ásia, você tinha grandes mamíferos, elefantes, inocerontes, megafauna completa. Como que era a Europa, muito parecido com a Ásia, com grandes mamíferos também, né? Só que num ambiente bem mais gelado e com o homo inandertal. Como que era a Austrália quando os homens chegaram lá? Era a terra de grandes marsupiais, grandes lagartos, né? E répteis, e cobras também, né? Tinha um morro gigante lá, um rodilho maior do que tem hoje. Então, isso aqui é como que o homem encontrou a Austrália 50 mil anos atrás. Como que ele encontrou a América do Norte quando ele entrou no estreito de Berwick, em Sié, e aí pelo estreito de Berwick? Essa aqui seria uma savana de um ambiente temperado com elefante, preguiça gigante, cavalos, pisão, pisão ainda continua, né? O cavalo, né? Que depois foi extinto aqui na América. E a América do Sul? Como que seria o Pantanal há 12 mil anos atrás? Seria fantástico, né? Ninguém ia estudar outra coisa, só um dos grandes mamíferos, que eu sempre imagino, né? Porque isso é a fauna mais exuberante que poderia existir, preguiça gigante, dois gêneros de cavalo, toxodonte, tatuos gigantes, né? Essa lhama aqui, não é uma lhama, é uma grauquênia. Então, essa foi a visão que os nossos parentes há 12 mil anos tiveram na América do Sul. Além disso, nós fomos capazes de extinguir boa parte das tartarugas do planeta, quase 25%. Dá um exemplo. Hoje, onde é que tem tartaruga gigante? Galápagos, todo mundo sabe, e Aldabra. A gente só tem essas duas lugares que tem tartaruga gigante, jabuti gigante. e outros jabutis de vários tamanhos são espalhados no planeta. Mas onde que tem fósseis de tartarugas gigantes recentes, né? Do Pleistoceno ou do Comestoloceno? A gente vai ter 10 de Galápagos, toda a América Central, principalmente no Caribe, tinha 15 espécies de tartaruga gigante no Caribe, tinha na Ásia, tinha na Europa, obviamente Madagascar, todos esses são elementos fora. E por que não tinha na Austrália? Bom, tinha, né? Tinha a Megolainia, que é essa tartaruga super estranha que ocorria em todas essas ilhas, FIDE, Samoa, Ilhas do Pacífico. Então a gente tem predilição por extinguir animais grandes e lerdos, né? E quais são as consequências de se perder grandes animais no ecossistema? Tá bom, perdemos uma macroquênia, uma preguiça gigante. Tudo que a gente olha pela janela de natureza é anacrônico. Você vai aí na Serra do Cipó, vai em qualquer ecossistema, ele é anacrônico. Ou seja, interações que vocês estão vendo hoje são reflexo de perdas de interações e de processos ecológicos de um passado recente. Então, esse aqui é um trabalho que eu fiz há pouco tempo atrás tentando reconstruir em termos de quais são os parasitas que foram extintos ou ectoparasitas e endoparasitas, os animais que comiam carniças, ou seja, quantas espécies foram coextintas com a extinção da megafauna? Quanto do que a gente olha no cerrado, você olha para o cerrado e fala assim, o cerrado é assim, não, o cerrado está assim, todas as adaptações que você vê é um reflexo de processos moldados por grandes mamíferos e grandes animais do passado e que não estão mais lá. Então, isso é só um lembrete que se você faz ecologia, está estudando o que for, um beija-flor, uma formiga, você tem que pensar como que deveria ter sido a história evolutiva desses organismos na presença de grandes mamíferos. E o que aconteceu foi o seguinte, ou essas espécies foram co-extintas, vou dar um exemplo de um morcego que se extinguiu devido à extinção da megafauna, ou elas tiveram que se adaptar. Por exemplo, a onça pintada hoje é 30% menor do que a onça pintada do Pleistoceno. Vários parasitas pularam de hospedeiros. Que hospedeiros são esses? Os mais comuns. ser humano, cachorro, gato e vaca. Tudo que o ser humano trouxe. Vaca trouxe bem depois, mas tem um monte de espécies de parasitas que são típicos de humanos, mas que certamente deveriam ser parasitas de grandes mamíferos extintos. Ou você tem processos anacrônicos, que é você ter um fruto gigante, um piqui da vida. Ninguém engole o piqui, o piqui é cheio de espinho. Por que o piqui é daquele jeito? Ao mesmo tempo, ele recruta, a gente sabe, recruta um monte. Mas ele não perdeu os espinhos, ele é um anacronismo na natureza. Estamos aqui dando um exemplo do Desmodus Drácula, que é um morcego que era 30% maior do que o Desmodus rotundus. É bem interessante, aqui tem um crânio do Drácula, que provavelmente deveria estar associado a grandes mamíferos, com a extinção de grandes mamíferos. Sobrou esse morcego, ele foi extinto, só temos o rotundus. Então vamos andar um pouquinho agora na história e vamos para Neolítico, dando um salto imenso, que foi quando a gente inventou a agricultura, 13 mil anos atrás até 3 mil anos antes de Cristo. A gente terminou de extinguir, bom, depois que a gente extinguiu tudo que era lento e grande nos continentes, nós entramos com a onda de, bom, a gente domesticou o que era fácil, então, vaca, cavalo, chida, ovelha, tudo nessa época de domesticação, adquiriu boa parte dos vírus e bactérias desses animais também, e a gente começou uma extinção agora em lugares mais remotos. Aqui está um exemplo bem interessante que se chama, sobre a extinção das gazelas no Levante. Vou tomar uma foto aqui, bom, tudo bem, que são estruturas feitas por homens há 3 mil anos atrás que capturavam grupos massivos dessa gazela e matavam todas. Então, a gente fala assim, desenvolvimento sustentável, ninguém teria os sustentáveis, isso aqui é uma defaunação massiva de ungulados 3 mil anos atrás na Jordânia, Israel, onde começou as grandes civilizações, e eles chamam de kites, estruturas que os animais entravam dentro de um corredor, não conseguiam mais sair, e eles matavam todas as gazelas. A gente terminou de extinguir os últimos provocídios em ilhas, principalmente na ilha de Ringo, os que sobraram, alguns foram extintos um pouco antes, e vamos lá para Ancient Age, andando um pouquinho mais, de 3 mil anos atrás ao ano 500, que é quando o Império Romano caiu. Então, a gente, bom, lembra primeiro, o Pleistoceno a gente extinguiu tudo que era grande e lento de reprodução baixa, estratégia R, depois passamos para ilhas, depois começamos, continua nas ilhas, que por alguma razão a gente não chegava, e começamos a reduzir enormemente a distribuição de grandes mamíferos, mesmo dentro de continentes enormes. Ah, isso eu quero mostrar para vocês. Isso é o Kite, que começou 3 mil anos, depois avançou, são estruturas de pedra que formam essas armadilhas. Então, os animais entravam nesse corredor e eram apreendidos aqui nesse desenho, nessa estrutura, e todos eram mortos, todos, centenas e centenas de umbulados. Os exemplos que a gente tem sobre extinção nesse período, acho que são os mais interessantes, é ver esse filminho aqui, quando que os grandes mamíferos sumiram no Egito. Obviamente que isso está relacionado tanto à defaunação para caça, quanto para mudanças climáticas, naturais ou seminaturais, vamos dizer assim. Então, está aqui um trabalho do Montias Pires, do Paulo Guimarães, publicado na PNS, sobre como todos esses animais ocorriam no Egito e desapareceram. Tinha elefante, leão, hipopótamo, guinú, inoceronte, a gente acha que isso só é subsahariano, mas na verdade ocorriam em todos esses lugares. Sobrou só animais extremamente generalistas e pequenos. Aqui está uma figura de como seria Cuba há 7 mil anos atrás, 7, 5 mil anos atrás, uma preguiça gigante. Então, foi nessa época que a gente começou a chegar em lugares que eram em ilhas grandes, pouco habitadas, e começou a chegar até o fim do mundo. na verdade, nesse período é quando o ser humano chegou em todas as ilhas agricultáveis do planeta. A última delas, o que se entende é que a Rapanui, a ilha de Páscoa, foi colonizada no ano mil, E todas essas ilhas tiveram extinção massiva de aves médias, os ralídeos, de forma geral. Madagascar, como que era, então, foi nessa época que todos os grandes mamíferos desapareceram em Madagascar, incluindo a de elefante, lêmanos gigantes, hipopótamos, pouco mais recente, na Nova Zelândia, as aves moas, e teve uma coextinção, que é essa águia que predava as moas, e bem mais recente, mas não tanto assim, a extinção local, então, todas aquelas que a gente falou de ilhas são extinções globais, extinções de populações locais pela civilizações modernas, como, por exemplo, os romanos, com as venaciones, as venaciones eram os coliseus, que eram os nossos campos de futebol, tinham todas as cidades, e que eram sacrificados os animais e depois os cristões, né? Então, provavelmente, foi responsável pela extinção de boa parte dos grandes mamíferos, essas venaciones, só para você ter uma ideia, em Pompeia tem um registro de 500 leões mortos em um festival, 500 leões, isso em Pompeia, uma cidade, tá? Imagina no Coliseu, enfim, quem já foi para a Itália, sabe que tem um coliseu cada 100 metros, né? Todo lugar tem formatinho de coliseu, todos eram essas, então, essas venaciones provavelmente causaram a extinção local daí de vários grandes mamíferos, aqui de elefantes também, na Ásia, tá, então, para a era medieval, era medieval, a gente conhece mais sobre Europa, de maneira geral, a gente não gosta de grandes predadores, de história do chapéuzinho vermelho, e só para vocês terem uma ideia, o que aconteceu na Europa na Idade Média, no ano 425, foi extinto o urso, em 1495, o último lobo foi abatido na Inglaterra, vários mamíferos extremamente resilientes foram extintos, e na era moderna, é a era dos genocídios, né, a gente continua as extinções em ilhas remotas, por alguma razão, que o ser humano ainda não tinha chego, né, chegou em Madagascar, mas não chegou em Maurício, por alguma razão, isso aqui é uma, um desenho de como deveria ser ilhas Maurícios, quando os holandeses nas navegações chegaram lá, um monte de tartaruga gigante, o Dodô, ralídeos, um monte de papagaio, tinha um psitacídeo igual a nossa arara azul, mesma coisa no Caribe, piratas do Caribe, né, extinguiram um monte de psitacídeos e araras, hoje não tem nenhuma arara no Caribe, mas eu acho que esse é o período do grande genocídio humano, né, por causa de transporte de doenças, a gente fala hoje do Covid, que já matou mais de um milhão de pessoas, mas isso era muito frequente na época das navegações, só que são três doenças no México, uma matou oito milhões de pessoas, que é o Smallpox, é a catapora, tem duas outras aqui que eles chamam de Coco Litzley, que nem sabem o vírus que foi, uma matou doze milhões de indígenas, a outra matou dois milhões de indígenas, então a Covid é fichinha perto dessas doenças que os europeus trouxeram para a América, né, e aqui no Brasil não mudou muito disso, né, além de a gente ter causado genocídio para o transporte de vírus e bactérias, nós caçamos quase todos os índios, né, tem quadros do Debreu, do Rugendas, mostrando esse genocídio, imagina a diversidade, né, a diversidade era que nós tínhamos duas mil nações indígenas quando Cabral chegou aqui, hoje tem duzentas, então certamente a época das navegações foi a época do maior defaunação humana que a gente tem notícia numa região nega diversa. Então vamos pular um pouquinho agora para a era contemporânea que já é depois da Revolução Industrial e que a gente lembra de algumas espécies, né, ararinha azul de cláuco, já é depois da Revolução Industrial, várias espécies, né, de grandes mamíferos já estão entrando aqui, a gente tem um gráfico mostrando declínio, né, das grandes populações de grandes mamíferos, de novo, redução populacional de áreas ótimas, né, então agora a gente está reduzindo a distribuição no centro de distribuição das espécies, que é uma coisa você extinguir uma espécie na borda da sua distribuição, outra coisa extinguir na região core, né, vocês conhecem muito bem, outras duas espécies, três espécies extintas, que a gente tem até a gravação, né, que é o Limpa Folha do Nordeste, Gritador do Nordeste, que foi extinto há pouquíssimo tempo, Caburé de Pernambuco, aqui continuamos com a extinção dos povos indígenas, não mudou muito, pode mudar o governo, seja você de esquerda, direita, de centro, não interessa, se a gente continua extinguindo povos indígenas. Então, para a gente fechar isso, estamos entrando numa nova extinção em massa, né, se a gente olhassem desde o surgimento do homem, várias espécies de mamíferos estão caminhando para a extinção, quando todas as espécies de animais estão caminhando, a gente tem uma extinção em massa, essa é a definição de extinção em massa, quando 75% das espécies de um determinado grupo se extinguem. Então, a gente está vendo aqui 22% dos mamíferos estão ameaçados de extinção, 15% das aves, 30% dos répteis, né, isso aqui é só avaliando dados a partir de 1500, né, se a gente fosse, mudasse o eixo aqui, a gente vê que a gente sem dúvida está chegando bem próximo dos 75%. Bom, e uma das perguntas que eu tento responder é quantos e quem são os elementos que vão desaparecer ou que estão sendo? A gente foca muito em caça de subsistência, né, caça de subsistência mata poucos animais, em termos de área, e poucas espécies, comparado com caça comercial, com aprisionamento de animais, para tráfico de animais vivos, né, psittacídio, pássaros canoros, e a gente pode ir andando aqui, vou aumentando a diversidade no eixo Y e o número de animais no eixo X, medicina tradicional mata mais espécies ainda, vários grupos distintos, então todos aqui em preto são efeitos diretos do ser humano, né, agora vamos entrar em efeitos indiretos, meu gatinho, coitadinho, de vez em quando me traz um passarinho, ele está trazendo muitos passarinhos para você, não é só um, colisão, quem nunca viu um animal atropelado, degradação ambiental esse ano, o Brasil estourou nisso, com as queimadas, fragmentação, e o faunicídio completo, que é o que eu chamo que é habitat loss, você corta tudo e planta soja, esse é o maior faunicídio que uma espécie já causou em outra, porque de um besouro, uma borboleta até uma anta, até um macaco, todos os animais são distintos, né, não vai sobrar nada naquele ambiente, isso é a pior, vai matar milhões de animais e todas as espécies. E a gente saiu aqui, se a gente olhar esse gráfico, a gente pode botar o dedo em alguns aqui e falar a culpa é sua, você está caçando, você está capturando animais silvestres, você está usando medicina tradicional, você tem um gato, você tem carro, atropelou algum animal, você... Boa parte desses exemplos, a gente pode botar a culpa ou o dedo em alguém e falar que a culpa é sua, mas na verdade a gente está entrando na era onde a culpa é de todos, você não precisa caçar, você pode ser vegano, você pode ser vegetariano, você pode ser o maior ambientalista do mundo, que a gente entrou na era da devastação para produtos que você nem pensa que tem produtos do desmatamento e da defaunação. Quem nunca usou algum desses produtos que eu coloquei na tela? KitKat, McDonald's, Coca-Cola, chocolate, tudo isso é usado o óleo de palmeira. Todos esse elemento é o maior defaunador, o maior agente de defaunação do nosso planeta. Então aqui a culpa é de todos, não é mais o cara que matou o último leão, o último elefante, a culpa é generalizada, então a gente não é mais, não tem mais o culpado e a gente divide uma culpa que nem sabemos que temos. Então, durante todos esses milhões de anos, o ser humano, como eu falei, ele tem predilição, predilição por matar coisas grandes e lentas, então essa é a distribuição de tamanho do Pleistoceno, dos animais, do Antropoceno, os ameaçados e o que vai sobrar. Então a gente tem, está encolhendo as comunidades de animais, cada vez você vai num lugar, é só você ir para a Austrália, todos os animais são pequenininhos, teve uma defalnação massiva, massiva, vai para o Caribe, não tem mais nada, é tudo bicho pequeno, se você vai para a Mata Atlântica, você já não tem mais anta na maioria dos lugares, não tem queixada, não tem primata, o maior bicho é uma cutia, isso é o que a gente está vendo aqui, um downsizing em efeito, e o grande ponto é, tá bom, estamos fazendo isso, mas o que nos resta entender, além de discutir, quais são as consequências disso, em termos de dispersão de semente, dispersão de ciclo de carbono, de nitrogênio, polinização, você escolha o seu item para estudar, eu estudo frugívoros, animais que comem frutos, e por que que eles são importantes, porque são eles que plantam a floresta, isso que boa parte das espécies arbóreas são dispersadas por animais, né, e há muito tempo atrás, junto com vários amigos que estavam aqui, eu comecei minha carreira indo no mato, simplesmente indo no mato para ver passarinho, e comecei a me interessar por interações, né, e uma das interações que mais me atraiu foi a interação entre animais e frutos, né, e até hoje eu ando na rua, onde eu for, na verdade, eu saio coletando frutos para identificar, para entender adaptações, e a Mata Atlântica sem dúvida é o paraíso de estudar frugivoria, é onde tem mais interações com frugívoros junto com a Amazônia, né, você tem comunidades com 90% das espécies são zoolcóricas, e comecei estudando palmito, interessante do palmito que ele é dispersado tanto por aves grandes quanto por aves pequenas, e essa divisão, de novo, entre aves grandes e aves pequenas delimita, muda muita coisa, né, aves grandes comem mais frutos, maiores, e levam a maiores distâncias, então, o gene flow, que eles promovem, o fluxo gênico é maior, aves pequenas comem poucas sementes e sementes menores, então, se você entrasse lá na Intervales, né, na nossa áurea época, isso seria a ave fauna que a gente encontra, se você vai na Santa Genebra ou num lugar fragmentado, ou com caça, em Jurupará, por exemplo, em vários lugares que vocês conhecem, essa é a fauna de frugívoros que você vai encontrar, e os frugívoros dispersam sementes que entram na boca dele, então o tamanho da boca é fundamental para entender se eles vão engolir e dispersar essa semente ou não, então, se você olhar os grandes aves com gate size, com boca grande, são ameaçadas por caça, que é esse primeiro gráfico aqui, e a média e desvio padrão do tamanho de boca, depois a gente vai ter a média e desvio padrão no verde, que são os que são extintos por fragmentação, e os resilientes são esses em azul, tá? Então, o que sobra na comunidade são aves pequenas de boca estreita. Se isso está acontecendo, eu comecei a pensar se isso não gera pressões evolutivas diferenciadas, né? Então, numa comunidade que você tinha aves grandes e pequenas, com tamanhos de sementes variados, se você perde os grandes frugívoros, só vai ser dispersado sementes pequenas. Então, essa seria a hipótese do nosso trabalho, que é um downsizing effect. E será que isso acontece? Isso aqui, a gente ofereceu frutos em cativeiro, coletamos frutos que as aves comiam, e medimos o diâmetro da semente de palmito. Então, está vendo que um sabiá consegue dispersar no máximo 12 milímetros do tamanho de semente do palmito jussário. É o máximo que ele consegue. Ele é o único resiliente nas áreas defaunadas e fragmentadas. Bom, daí nós fomos em vários lugares e coletamos sementes dispersadas, que são essas aqui limpas, né? Você coletava semente e media. Se a gente estava numa mata defaunada, esse gráfico em marrom é que você iria ver. Você nunca vai encontrar uma semente limpa, ou seja, que foi regurgitada ou defecada acima de 12 milímetros. Por isso tem essa linha de 12 milímetros. Por quê? Porque você não tem grandes frugívoros dispersando sementes grandes. Enquanto nessa linha azul são áreas como a intervalos, como áreas de floresta contínua, onde você tem sementes grandes e pequenas. Depois disso a gente comecei a coletar dados de várias populações e medir o tamanho dos frutos. Então aqui 9.900 sementes medidas em várias comunidades e para minha surpresa o que acontece é que as áreas que têm sementes grandes têm grandes frugívoros, as áreas que têm sementes pequenas não têm grandes frugívoros. Seria esse o gráfico que você vai encontrar. Áreas defaunadas as sementes são menores do que áreas não defaunadas. Tudo bem? Essa distribuição de tamanho de todos os frutos do palmito jussar. Bom, aí nós testamos essa hipótese com qualquer variável que você já pensou, se quer pensar em alguma outra pode me passar. Eu tentei com pluviosidade, solo, cobertura da floresta, elevação, latitude, fertilidade do solo e os modelos que mais explicam tamanho de semente de palmito é defaunação e tipo florestal. Defaunação sempre sendo o melhor modelo. Todas as outras variáveis ambientais não explicam tamanho de semente de palmito. Então, como é que isso aconteceu? Quando a gente fala que houve uma evolução rápida na mudança fenotípica da semente de palmito, isso é uma evolução rápida. Isso foi estudado pelos Grants, estudando os dentilhões de Darwin em Galápio, que eles mostravam que quando tinha uma época seca, mudava o tamanho médio dos bicos dos passarinhos da população. Isso é evolução que você está vendo, mudança fenotípica em escala de tempo ecológico. Nós usamos, testamos isso com essa formulinha aqui, que eu vou ter que passar rapidinho, dividir o tempo, e a ideia é entender quanto tempo demora se eu chegar lá numa mata contínua, matar todos os grandes frugívoros, quanto tempo eu espero encontrar sementes pequenas depois da defaunação. Bom, demora, obviamente que varia conforme a espécie, mas para o palmito, que o tempo de geração são de 18 anos, a gente encontrou que em menos de 100 anos nas matas semidecíduas e em menos de 120 anos nas matas ombrófilas, o palmito pode mudar fenotipicamente o seu tamanho de semente. Então, é uma evolução rápida devido à defaunação. Isso bate mais ou menos com algumas projeções de desmatamento passado. A gente não está falando que o palmito não vai recrutar em áreas defaunadas, mas que só vai ter sementes pequenas. Mas por que eu preciso ter sementes grandes? Sementes grandes têm mais reserva, a plântula tem maior vigor e elas são aptas ou mais preparadas a suportar climas extremos como falta de umidade. Então, a gente fez uma análise sobre diâmetro da semente em área específica e a gente mostrou que quanto maior a semente menor a área específica e as sementes com alta área específica perdem água mais rápido e se elas perderem mais do que 20% de água elas não germinam. Então, todas essas sementes marcadas aí seriam ameaçadas por mudanças climáticas se não chover semente pequena não germinam. Então, fechando essa conversa, você tem duas pressões seletivas dentro de uma espécie super comum como palmito e jussara, uma que é defaunação eliminando sementes grandes e a outra mudanças climáticas eliminando sementes pequenas. Só que isso provavelmente não está acontecendo só com palmito. Como eu falei, a Mata Atlântica tem 90% algumas comunidades chegam a 90% de frutos carnosos dispersados por grandes frugívoros. Isso provavelmente está acontecendo em outras espécies também. Então, nesse trabalho a gente documentou uma mudança rápida e evolutiva na mudança do tamanho da semente de palmito. Então, não existe mais tempo ecológico e tempo evolutivo. Quem não leu esse trabalho está publicado já há algum tempo, mas eu continuo falando dele porque muita gente ainda não ouviu sobre ele. E, para a gente fechar aqui, eu acho que ainda tem alguns minutos para falar sobre como a defaunação pode afetar o clima. A gente sabe que se quem mantém a floresta de pé são os frugívoros, que boa parte do carbono estão nas florestas, seria de se esperar que a extinção de frugívoros vá afetar o estoque de carbono. Então, a gente tem uma relação direta entre tamanho de fruto e tamanho de frugívoro. Será que existe uma relação entre tamanho de fruto e estoque de carbono? Então, a hipótese que nós testamos é sementes grandes dão árvores grandes com madeira densa, trocam mais carbono. Se você remover frugívoros grandes, você vai ter uma limitação de semente, você vai ter uma erosão, um dia essas espécies vão morrer e o que vai recrutar vão ser espécies pequenas, espécies de madeira mole vindas de sementes pequenas. A gente não tinha noção sobre impacto de defaunação até o paper de 2014 em estoque de carbono, então, esse foi o primeiro trabalho que tenta ligar estoque de carbono com defaunação. Então, nós pegamos de novo várias plantas da Mata Atlântica, diâmetro de semente, dureza de madeira. Diâmetro de semente é um proxy para o tamanho do frugívoro que dispersa. Dureza de madeira é um proxy para o estoque de carbono. Existe uma relação positiva, então, você tem aqui 12 milímetros que é o tamanho máximo que um turdus engole, você vai ter sementes que são dispersadas por frugívoros resilientes, você vai ter sementes pequenas que tem pouca dureza de madeira ou estocam pouco carbono e você vai ter espécies grandes, de frutos grandes dispersados por frugívoros grandes e que estocam muito carbono. E essas aí vocês conhecem, pautéria, eugênia, licânia, lecitidácia, imenéia, e aí vai, alguns ciagros. Então, o que a gente fez, tá bom, a gente sabe que existe essa relação, a gente fez um modelo sobre extinção e coextinção. A gente pegava uma comunidade, extinguia os frugívoros, a partir dessa extinção, quais espécies dependem de grandes frugívoros e elas vão sumir no tempo e vão ser substituídas por madeiras, por espécies com semente pequena, tá? Esse é um modelinho, bem simples, tem uma comunidade inicial, ela é defaunada, como é que vai ficar em termos de carbono a comunidade final? A gente utilizou um banco de dados do Renato Lima, escolhemos 31 comunidades e a gente modelou, vamos extinguir 25% da flora com sementes grandes, 50%, 75%, 100% todas as espécies com semente grande, e daí são essas linhas em vermelho, tá? Então, o que a gente mostra é, quando você perde espécies de sementes grandes, você tem uma erosão, um decréscimo no estoque de carbono final da comunidade, essas linhas azuis são se eu extinguísse aleatoriamente qualquer espécie da comunidade, você entendeu? Você tem sua floresta que você fez sua fitossaciologia, você escolhe frutos com sementes grandes, tira ela da floresta, como se você desaparecesse, e aquela mesma área basal é ocupada por uma cecrópia ou por uma outra madeira mole, quanto de carbono você vai perder? E a gente encontrou que pode perder até 4% no estoque de carbono geral, só por defaunação de grandes frugívoros. Então, de novo, esse trabalho foi o trabalho de doutorado de uma aluna minha, hoje está na Suíça, Carolina Belo, e que a gente encontrou esse link direto entre defaunação e estoque de carbono. Bom, então, não quero terminar uma palestra com todo mundo se atirando num poço, né, falando que tudo vai acabar. Na verdade, quanto mais a gente estuda, a gente pode ver as diferenças do que está acontecendo no mundo com o que a gente tem em termos de conservação no Brasil. Eu trabalhei muito tempo com psittacídeo, né, quando eu comecei no CAMP, eu sei que tinha achado a primeira população, a última população de anodorincos lírios, lá na Bahia, e tinha menos de 60 animais. Conservação direcionada dessas espécies, ou de anodorincos lírios, aquele papagaio de cara roxa, na verdade, reverteram esses processos de defaunação. Então, essas duas espécies que vocês estão vendo, essa é a tendência populacional, depois de trabalhos envolvendo defaunação, ou seja, de conservação, né, pararam de capturar as araras e os papagaios. Então, apesar de tudo que está acontecendo de processos de defaunação imensos, vários exemplos a gente tem no Brasil sobre reverter, tirar espécies ameaçadas da lista de cinza. Nós temos o caso do mico-leão dourado, que foi downlisted, de criticamente ameaçado para ameaçado, e temos vários exemplos de refaunação atuais. Então, a gente está entrando numa era de rewilding, a gente extinguiu um monte de espécies, não tem como eu voltar uma preguiça gigante, mas a gente pode tentar retomar os serviços ecológicos fundamentais dessa floresta, introduzindo o cotia, o anta, ou uma onça pintada. Então, eu acho que o que fica dessa história é que apesar dessa tendência global de defaunação afetando os processos ecológicos, existe uma outra onda crescente sobre refaunação no planeta. E é isso que eu estou fazendo aqui na Universidade de Miami, eu estou agora começando a trabalhar nas ilhas do Caribe, usando a mesma metodologia e o mesmo approach, aqui é os tamanhos de sementes dos frutos do Caribe, em verde, tamanho do pico das aves do Caribe, dos lagartos, das cicluras e das tartarugas que uma vez ocuparam o Caribe. Então, você vê que tem vários frutos aqui no Caribe que não são dispersados por aves. Quem dispersa esses frutos são ou as cicluras, as iguanas, ou os jabutis. Os jabutis não têm mais porque eles foram extintos e as cicluras, as iguanas, estão criticamente ameaçadas. Eu não vou contar mais essa história porque ainda está em andamento, então fica para uma próxima palestra. Eu agradeço todo mundo que ficou até o final, passei um pouquinho do tempo. Aqui é um dos nossos animais que nós estamos tentando refaunar o Caribe, que é a tartaruga de Galápagos. A gente está entendendo primeiro qual seria o papel das tartarugas do Caribe na dispersão de sementes. Mas isso fica para uma próxima jornada. Muito obrigado e muito obrigado. Fico aberto para perguntas. Bom... Eu não consigo ver ninguém, não sei se está todo mundo... Mas você pode, pode ver, sim. Pode parar a apresentação. É, aí você vai ver as pessoas para a apresentação. Muito bem. Pronto. Está vendo? Fica um pouco melhor, né? Doutor Mauro, agradeço o meu nome e o nome do PPPG, excelente palestra. E temos aqui algumas perguntas, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Poxa, cadê aquele buraco lá para eu me jogar também? gerou muita reflexão. Eu estou aqui pensando o tempo todo a minha parte nessa história. Porque você mostrou ali... de Jesus, desiste. Desiste. Todo mundo é culpado, cara. Não tem o inocente nessa história, nem os veganos, nada. Nem os veganos. Sinto muito. Nada. Não tem, não tem, espera, não tem escapatória. Não tem partido, não tem partido, não tem classe etária. Não tem aquele buraco que você mostrou lá. Tá bom, mas vamos agora às perguntas, né? Vamos lá. E temos aqui a professora Priscila. Existe algum cálculo da intensidade de perda de espécies de insetos ou outros invertebrados? Tem. Tem um trabalho, inclusive, do Carlinhos, que ele estimou quantos insetos... Bom, primeiro tem um trabalho clássico, né? Que o cara pegou uma árvore no Panamá, fumigou, caíram os insetos todos, ele viu quantos desses insetos só ocorriam naquela árvore. Era uma córdia da vida. Então, esses invertebrados eram específicos de córdia. Aí ele pegou, bom, então, sei lá, tem 50 espécies de invertebrados. Na córdia, quantas árvores tem na floresta tropical? E ele multiplicou. Bom, é um chute gigantesco, mas é um dos trabalhos mais citados que tem. Depois disso, os cálculos melhoraram bastante, né? Mas tem, sim, a defaunação de invertebrados é mais complicado de estudar, obviamente, porque a gente porque a gente nem sabe quantas espécies tem, mas já está tendo uma repercussão grande. Inclusive, tem uma entrevista do Jansen, do Daniel Jansen, o nosso mentor intelectual, né? Que ele fala, é óbvio que está tendo uma defaunação de insetos. Antes, eu dirigia dos Estados Unidos até a Costa Rica e o vitro do meu carro ficava inteirinho de insetos mortos durante esse trajeto. E agora eu faço essa viagem e não tem nenhum bicho morto. É uma constatação, assim, legal, né? Então, saíram alguns trabalhos recentes, inclusive, acho que de um grupo da Holanda sobre defaunação de invertebrados. Está assumindo a culpa, é isso? Sumindo a culpa de quê? É o Claudio que está falando. Você está assumindo a culpa de ter defaunado até a Costa Rica e você pegou tudo para a presa. Não, a ideia é que antes ele matava muito bicho e agora não tem mais nem bicho no retrovisor dele, né? Porque não tem mais inseto. é que nem às vezes as pessoas falam assim, não, na estrada aqui não tem bicho atropelado. Não tem, porque já mataram tudo. Se você só vê gambá atropelado é porque todos o resto já foram, né? Sim. Vamos aqui a uma pergunta da professora Priscila, outra pergunta da Priscila. A extinção parece afetar mais fortemente organismos grandes, tanto dispersores quanto plantas com frutos e sementes grandes. isso poderia ter como resultado mudanças significativas de composição vegetal no sentido de plantas com sementes pequenas ou não dispersa por aves? Há estudos nesse sentido? Exato. Tem já vários trabalhos mostrando isso, que áreas mais defaunadas ou sim, áreas defaunadas da comunidade vai se tornando só de espécies dispersadas pelo vento ou dispersadas por aves pequenas. Eu tenho alguns trabalhos no Panamá, enfim, vários, mostrando exatamente isso. E tem um trabalho bem legal que saiu na Nature Communication falando dessa megabiota, a extinção da megabiota, grandes árvores, desde a sequoia, sumaúma, dos grandes mamíferos, então toda a biota que é grande nós estamos encolhendo. Isso, o reflexo em estoque de carbono também afeta, né? Sim. Agora temos aqui uma pergunta de Jefferson Bugoni. Mauro, excelente palestra, como sempre. O corte seletivo dos palmeiros, dos palmiteiros maiores, poderia ter também contribuído para a existência de sementes menores em áreas mais defaunadas? Eu também tenho essa hipótese, não testei ela, mas fiquei pensando, não só dos sementes dos palmiteiros maiores, mas se não acelera o processo de mudança fenotípica, porque você zera a comunidade, na verdade, o palmiteiro vai lá e corta tudo, começa do zero, daí só vai chegar a semente pequena, dispersada pelos sabiás. Entendeu? Daí se começa a crescer, ele vai lá e zera de novo a comunidade. Então eu acho que isso acelerou o processo, eu não tinha como colocar essa variável no trabalho, mas acho que sim, pode acontecer. Isso. Temos aqui outra pergunta de Lucas Forte. Ótima palestra. Quanto que a agricultura de restauração pode ajudar a reverter a defaunação na Mata Atlântica? Muito, eu acho. assim, porque essas áreas de agricultura atraem um monte de, mantêm frugivos, mantêm polinizadores. Lógico que uma agricultura desse tipo não pode estar substituindo uma Mata Primária, mas substituindo um pasto ou uma área degradada, ela aumenta sim a capacidade de suporte e vai ter mais polinizadores e mais dispersores de semente. Não tenho dúvida disso. Sim. E Nara Roberta Leal pergunta, coloca aqui, mesmo para insetos, bichos grandes são mais fortemente negativamente afetados por perturbações antrópicas. Ela coloca um comentário, né? Verdade, as mariposas grandes, o André pode falar acho que mais sobre isso também na palestra dele, então. Isso, o André Vitor Luque Freitas coloca também que a poluição luminosa é bem problemática para insetos de modo bem geral. Inclusive, a poluição luminosa, nós estávamos estudando esse tema na última disciplina que eu dei, ela afeta vários organismos, não só insetos. Pois é. A gente acabou de publicar um artigo mostrando que várias espécies estão ficando mais noturnas. Então, antes, elas eram crepusculares. A gente fez isso com os câmeras trapping, só olhar o horário que elas saíam e vários animais estão ficando mais noturnos por causa da poluição luminosa. E eu fico imaginando esses animais que utilizam da lua para se mover no espaço, insetos principalmente. Sim. deve confundir realmente, né? E a última pergunta de Caio, eu deixei por último, mesmo de propósito, porque a pergunta do Caio é a seguinte, qual é a expectativa de tempo que temos pela frente, Mauro? Com o Covid, você não corre. Olha, cadê o buraco? Essa pandemia nos leva a pensar no viroceno, não no antropoceno, aquilo que os microbiologistas estão na nossa frente, a gente sempre fica falando de grandes mamíferos, mas no fundo a gente é o viroceno, tem modulas, interações, são os vírus que controlam a densidade de bactérias e que nos controlam, então, é uma pergunta interessante, principalmente nessa época de pandemia, né? Eu acho que assim, na verdade, a pandemia também mostrou que a natureza continua, né? A gente cancelou a nossa festinha, o nosso barzinho, a nossa universidade, o nosso estudo, mas o passarinho continua indo na fruta, inteira, as flores continuam sendo polinizadas, né? Então, assim, até que ponto o antropoceno é o fim da natureza? Não é. O antropoceno não é o fim da natureza da forma como conhece. É uma outra natureza, né? O planeta vai passar, vai ter uma época pós-antropoceno, mas vai ter um monte de espécies, diferentes espécies, não vai ter mais espécie grande, né? Mas vai ser outras espécies. Isso pode ser um alívio ou pode ser um... Depende de como você vê a filosofia. é gostado, Mauro, uma das explicações, né? Para a extinção dos dinossauros, Tem várias teorias, o meteoro, etc, etc. E tem uma que fala de uma virose, que os caras doentes, né? Eu sempre achava meio bobagem, né? Agora, tinha vacina, né? Eles se aglomeravam. É engraçado isso, mudou minha percepção de uma coisa que já foi uma bobagem, porque pode acontecer realmente, né? É. É, e tem isso, quando a gente vai no médico, eles não conseguem achar o que a gente tem, o que eles falam? Virose. É uma virose. É, e hoje tem estudos mostrando que mantém a diversidade em corais, não são nem os tubarões, são os vírus que controlam as bactérias, que controlam as algas e que mantêm a diversidade. Então, quanto mais a gente começa a entender, na verdade, o papel de todos no ambiente, né? Micróbios e macróbios, né? A gente tem uma perspectiva melhor sobre as cadeias tróficas, né? Que a gente simplifica sempre, né? Naqueles triângulos que a gente aprende, né? O leão, os dinús, né? Mas tem muito mais coisa envolvida nisso. Mauro, olha os vírus aí para pegar os dinossauros, hein? Vai daí um palmo e meio. Mauro, só para fazer um link com a palestra do Rúdio, o Fábio perguntou aqui se você podia falar algo sobre a interação entre megafauna e regimes de fogo. É, essa é uma, um tema que explodiu aí com esse negócio do boi-bombeiro, né? que a ministra falou, né? Interessante, né? Se o boi fosse bombeiro, não pegava fogo. Não tinha boi, então, né? Não é verdade, Rúdio? Claro que a megafauna consumia a vegetação e controlava. É óbvio, né? Em todas as áreas que a gente vai, na África, acontece isso. O que mantém a savana ou é megafauna ou é fogo. tira a megafauna, aumenta, depende, e, na verdade, a qualidade do solo está por trás disso, né? Mas, assim, se tem mais bicho, tira o bicho, aumenta a biomassa, pega fogo. Então, o Pantanal é um reflexo disso. Eu falo Pantanal, mas, na verdade, é o cerrado todo, né? Esses, os capins que crescem no cerrado, nativos, não estou nem falando, então, para piorar no Pantanal, ainda estão trocando o capim nativo pelo africano, que acumula mais biomassa ainda, né? E que a fauna local não vai consumir. Então, tem uma relação direta, né? Só que, assim, é pouca gente que manipulou isso, eu acho, né? Que estudou a fundo. Eu, pelo menos, não conheço, não sei se o Rude está dentro de alguns trabalhos que possam estar manipulando densidade de herbívoros, e vendo se pega, e quanta quantidade de estoque de biomassa que pode ser queimada. Você conhece alguma coisa, Rude? O Valfrido estava tentando mexer com isso. A gente estava com uma ideia de conversar sobre fazer isso. Eu tive a ideia da braquiária, que é porque que a braquiária, né? Que na África está ligado, quando tem mais braquiária, as incidências de fogo são maiores. Então, inclusive, tem a história de que talvez a braquiária tenha uma propensão a pegar fogo, né? aquelas coisas que nem que tem na Austrália. Então, tem isso, a gente tem conversado sobre isso, mas agora que passou o grande... É, agora que queimou tudo. É agora que a gente vai ter que começar a conversar, né? Porque todo mundo estava sempre envolvido nessa história. Então, os grupos... A gente está com alguns projetos e aí os grupos vão começar a conversar agora. Mas uma coisa interessante aí do Boi Bombeiro é que tem aquela história que na África, quando você diminui os herbívoros nativos por caça, né? Você tem um aumento do número de fogo, de incêndios, né? Então, a gente fala assim, ah, então o Pantanal pode ser a mesma coisa. Mas ninguém está dizendo que botar mais vai diminuir. Você tira, vai aumentar. Não quer dizer que você colocar mais. Até porque essa afirmação que o Boi Bombeiro, então vamos botar mais bicho, se você tem uma fazenda no Pantanal, ela já está na capacidade de suporte. Todo pantaneiro mantém o seu pato com o máximo de vaca. Possível por metro quadrado por hectare. Ele não está deixando uma vaquinha lá por hectare porque ele quer. Porque aquilo só sustenta isso. É, exatamente. Exatamente. É. Então, tem essa... E outra coisa, aqueles dados lá de 15 mil anos atrás, você teve megafires, megafogos, incêndios enormes no Pantanal e você tinha a megafauna ali. Ou seja, não tem a relação. Não, não. O fogo vai ter no planeta desde que ele... É. Bom, sinceramente, dada a origem da informação, acho que essa discussão não sai muito longe, né? Se o Boi Bombeiro não é. Pois é. Pois é. É isso mesmo, André. Diga, Fábio, sua opinião sobre o Boi Bombeiro. Então, é uma... Para mim, é uma daquelas coisas de pseudociência, né? Na África, a gente sabe, assim, os trabalhos feitos no Kruger, que é um experimento de longa duração e tem toneladas de trabalhos publicados sobre isso porque lá tem área de explosão de fogo, tem área de explosão de megafauna, tem área com fogo manejado, Serengeti, mesma coisa. No Serengeti, a gente sabe que depois que teve a recuperação da megafauna, a intensidade dos incêndios diminui e o estoque de carbono no solo aumenta. Sim. É uma coisa linda, maravilhosa, né? Dá para gerar crédito em carbono com isso. Agora, num ecossistema como o Pantanal, onde você ainda por cima tem as braquiárias zoando com o sistema, a gente tem que fazer, o meu ponto é, tem que fazer experimentos para ver o que acontece. Inclusive, acho que fazendo um mix de vaca com cavalo, por exemplo, o cavalo gosta de comer não é exatamente o que a vaca come e o carbono que cada uma está jogando no solo é diferente, viva os rola-bostas que vão diferenciar e por aí vai. Eu acho que, assim, precisa de um monte de experimento e acho que, assim, até umas brincadeiras meio loucas que, assim, se eu pudesse, eu faria. Tipo aqueles hipopótamos da Colômbia que fugiram lá e eu fico pensando, cara, o que esses bichos fariam no Pantanal? E, assim, é menos louco do que parece pelo seguinte, se você vai, isso foi bem estudado, por exemplo, no cavango. Lá os hipopótamos, além da ciclagem de nutrientes, etc., eles abrem os caminhos, né, nos Pantanal, permitindo a circulação de água. O cavango não tem adequada que o Pantanal tem. Isso é por conta dos hipopótamos. Então, assim, acho que tem várias coisas que, se pudéssemos, seria legal de testar para ver se a gente restaurar alguns processos. É claro que a gente tem que fazer isso. você sabe que o pesquisador que trabalha com hipopótamo lá na Colômbia me procurou num congresso, dei uma palestra, saí do congresso, você sabe que a diversidade dos lagos com hipopótamo, da fauna aquática é maior do que não tem hipopótamo? hipopótamo. Estava na cara. Ô, Márcio, era horrível. Os hipopótamos, eles estão adubando os lagos, né, e o problema é que você pode ter até uma eutrofização dos lagos. Agora, quem já viu, na África, você vai em área que hipopótamo pasta, à beira do rio, ou no lago, etc., cara, é um campo de golfe. É, sim. Não pega fogo de jeito nenhum. É o que o rinoceronte branco faz, né? Aí, de novo, eu fico pensando, cara, eu fico imaginando o que esses bichos fariam no Pantanal. O que o Toxodon faria, né? Sim. A minha questão, Fábio e Mauro, e todos os outros aqui, é se uma coisa é onde a gente tem hoje a extinção de um grande, enfim, mamífero, ave, ou seja o que for, que esteja fazendo falta no sistema. E a outra é, será que na Colômbia, o Mídios antes tinha isso e foi extinto? Acho que também é um ponto importante. Para borboletas, por exemplo, aumento aparente de diversidade e abundância ocorre com degradação. É o que a gente tem descoberto, vou falar sobre isso no outro dia. Mas eu concordo com o Fábio, que é muito importante ter esses trabalhos. E hoje, a gente tem um pesadelo, a gente não tem o Kruger, a gente tem o Fred Kruger. Perfeito! É fogo, ninguém sabe o que está falando, se perdendo comidas, os animais morrendo, queimados, não gosto nem de ver mais a notícia, fico triste só de ver. Mas, enfim, estudos são necessários. É isso mesmo, Fábio e Mauro. Isso aí vai ficar para a história. Nós não temos o Kruger, temos o Fred Kruger. Está guardado no bolso. e só uma coisa, Mauro, que eu queria falar, falando de Fred Kruger, Kruger, etc., você olha as possibilidades de reformação que você mencionou, são gigantescas aqui. E eu acho muito triste como a gente está atrasado nisso. Você vê como países de primeiro mundo, tipo Malawi, fazem essa história. cara, eles fizeram uma translocação de 540 elefantes lá. Cara, o Malawi, 540 elefantes foram passear de helicóptero de um parque para o outro. Aqui a gente consegue pegar a fechada que está invadindo plantação de milho no Parque das Emas e colocar no Parque Iguaçu, onde por mais que tenha mais um de 30 lá, ecologicamente elas estão longe de deixarem de ser extintas. Então, é duro. Se o Malawi consegue, e a gente não. É, concordo. Só isso, só para ficar deprimido. Estou tentando fazer os custos da refaunação no Caribe. Depois eu comento quanto que vai ser. É curiosíssimo sobre isso, curiosíssimo. Lá, a gente está com um projeto em Borneo, aliás, estamos começando o segundo projeto em Borneo, lá de carbono. Eu estou tentando convencer o pessoal a fazer uma reintrodução de Antamalaia. Vamos ver se está aí. Ótimo. É. Vamos ver. E os alunos estão todos dormindo? Caio, você cobra eles aí. Vai cair na prova. Cadê uma bronca que senti falta de uns aqui? Vamos ver a gravação. Vamos ver a gravação. Encerrando? Gente, muito bom ver todo mundo. Muito bom te ver também, Mauro. Fazia muitos anos que não te vi. Nossa. Bom ver todo mundo aí, bem. quinta-feira tem a palestra do Bacu, do André, tarde, eu pus aí no chat e a gente vai falar de borboletas para a gente. No mínimo, eu espero ver o Rúdio, o Fábio Olmos e o Mauro nessa palestra de quinta. No mínimo. Tá bom, então eu não vou. Cláudio, Fernandinho. Tá uma boa reunião. Tá uma boa reunião, Doni Canto. Tudo bem. Tudo bem. Então quer saber do pessoal, dos meninos aí? Melhor parar de gravar que vai gravar muito porcaria agora, pessoal. O Caio faz o Wonderson para a gente. Quanto tempo que eu não te via, Mauro? Pois é, Iná, eu queria ter visto tantos aparelhos. não acho. Pois é. A TPC de 12 em 12 de Bonito, eu acho que foi a última vez que a gente viu. Nossa Senhora, eu era cabeludo, né? Faz tempo isso. A Iná era meu boi bombeiro, porque no curso de campo ela cortava o meu cabelo. Cortava, todo mundo. o Pedro Márcio daí é o Pedro Márcio e o Pedro, o Pedro era meu aluninho na Grão Unicamp, agora está aí, ó. Parabéns, o Pedro. Obrigado. Ó, o Pedro Márcio, Mauro, o Pedro, parabéns aí, Rúdia e vocês todos. Ah, Marilene. Ah, Marilene. Marilene. É, eu vou dizer, né, gente, eu tive que ir a minha filha do médico, gente, mas eu peguei o finalzinho, ó, peguei. A lita também está escondida ali, ó. Você pegou a parte do buraco ou não? Marilene, eu vou deixar a quarta tarde, né? Isso, isso, A quarta tarde vai melhorar a quarta tarde, vai falar de aprendizado de máquina. gente, vamos encerrar e tem que parar a gravação. Gente, beijo, até mais, Ô, Claudio, quero você ver o melhor. Muito bom, muito bom, Marilene. Marilene, a minha filha. Ah, tá, gente, ó, estamos encerrando o primeiro dia do nosso seminário, que já foi sucesso, o primeiro dia, os próximos, com certeza, também serão, tá? Eu agradeço todos os palestrantes do dia de hoje e amanhã tem mais, Então, muito obrigada a todos. e amanhã tem mais.